Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento, meu nome é Adélio Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Nós estamos nessa semana falando sobre os cumprimentos das entidades. Então se você começar por caboclos, você vai encontrar ao longo dos dias, retornando obviamente de forma retroativa ao vídeo dos caboclos, você pegar na sequência esses vídeos, você encontrará a saudação das sete linhas de trabalho que nós cultuamos aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil. Caboclo, preto, velho, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro e cigano. Hoje nós estamos falando sobre os nossos queridos ciganos. Eu não sou especialista em romaní, eu só estou repassando aquilo que me foi transmitido. Não pesquisei em um dicionário romaní em alguém que fala essa língua ou algo nesse sentido. Nós temos na fundamentação e nas nossas pesquisas que, opcha, acabei de falar que não pesquisei no dicionário, é não, as pesquisas junto à tradição. Não a língua romani, que é a língua dos ciganos, propriamente dita, assim o seu significado, mas nós temos o significado de opcha como salve, como um cumprimento. Saravá os ciganos, opcha! Ou seja, salve a todos, salve com uma baita de uma alegria, né? Opcha, se opcha é salve, é uma alegria, é um salve bem alegre. Opcha, opcha para você também, meu querido. Ciganos, cumprimento, saravá os ciganos, opcha! Só. Ou salve a linha do oriente em alguns terreiros. Nós não levamos em consideração salve a linha do oriente, falamos opcha para saldar os ciganos. Normalmente os ciganos, eles cumprimentam desta forma, eles fazem a mão em prece e a outra pessoa faz a mesma coisa, quando ela entende, né? Quando é um consulente novo, tipo adolescente, ele vai fazer assim e vai cumprimentar, a pessoa fica olhando... O que que eu faço? Junte suas mãos apenas e bata a sua mão aqui, ó. E aí faz duas ou três igual comprimento de ombro dos caboclos. E assim atende, fazendo com o dorso da mão. E eles ficam também bastante assim. As mãos é uma... As mãos... O que que eu fiz agora, né? As mãos são sempre muito utilizadas pelos ciganos pelo... Pelo batimento de palmas, pelo cumprimento, pela manipulação de energia, tudo. Jogo de cartas também, mas os ciganos incorporados não podem jogar a carta aqui no nosso terreiro. Eles não podem, durante o atendimento, sacar a carta, jogar, colocar no chão ou numa mesa e consultar pelas cartas. Não, pode usar como manipulação energética. Ou seja, vai usar uma carta, vai usar específico para direcionar alguma energia. Nós não permitimos que sejam utilizados jogos divinatórios por entidades incorporadas. Porque nós entendemos que se a entidade está incorporada em seu médium, é uma entidade que está no plano espiritual, ela não precisa do jogo de cartas, não precisa do búzio para poder revelar nada para ninguém. Ela já sabe pela boca do médium, transmite isso. É a nossa tradição, não estou dizendo que no seu terreiro se faz dessa forma, está errado, nem que está certo. Estou dizendo como a nossa tradição encara isso e eu respeito o teu pai de santo. Se ele diz que eu estou errado, ele está certo e eu estou errado. Sempre respeite o teu pai de santo. Portanto, o cumprimento dos ciganos, com a mesma fundamentação do batimento de ombros dos caboclos, vai até o vídeo dos caboclos e veja a explicação sobre os dois batimentos de ombros ou três batimentos de ombros, que é o mesmo, ou dois ou três, depende do teu terreiro, sendo a salvação, a salvação, salvação de Deus, sendo a saudação optia ou salve a linha do oriente ou salve os ciganos, que é a mesma coisa. Clique em gostei, compartilha lá no teu Facebook, comenta aqui para gerar envolvimento. Clica no sininho se você não está inscrito, ou na verdade inscreva-se, clique no sininho, no balagando, balangandã ali do sininho. E se quiser uma pergunta específica, 1399-210-0248 no nosso WhatsApp ou adere-do-simões.com.br. Se quiser mandar áudio para o nosso WhatsApp, fica à vontade, fala que eu te cruzo. Um grande abraço, até amanhã às oito horas e tchau! Tchau!